As autoridades ucranianas já começaram a distribuir comprimidos de iodo aos habitantes que vivem perto da central nuclear de Zaporizhia. A Ucrânia receia que os combates perto da central possam desencadear um desastre nuclear. Isto acontece dois dias após a maior central da Europa ter sido temporariamente desligada da rede elétrica ucraniana na sequência de bombardeamentos. Zelensky advertiu que a situação continua a ser muito arriscada e perigosa. E que qualquer repetição de um acontecimento semelhante, qualquer desconexão da central da rede, qualquer ação da Rússia que possa desencadear o encerramento dos reatores, colocará novamente a central, num passo do desastre. Entretanto, o presidente bielorrusso disse esta sexta-feira que os aviões de guerra SU-24 bielorussos tinham sido reequipados para transportar armas nucleares. Lukashenko diz que esta foi uma decisão previamente acordada com o Vladimir Putin. No terreno, seis meses após o início da guerra, continuam os combates. As forças ucranianas anunciaram ter atingido um importante ponte, utilizada pelas forças russas a sul de Kherson. Obrigada. 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 Obrigada.